Você passa a ter afinidade com o programa quando ele corresponde às avaliações genéticas no computador, você usa o computador com a realidade da fazenda. Então você começa a notar, quando você está inserindo certa característica no seu rebanho, você começa a notar que tanto nas avaliações ela está progredindo, como na realidade ela está progredindo. Então você coloca, sei lá, você coloca acabamento, você vê que os animais estão visualmente com melhor acabamento. E isso, para nós, não só como melhoramento, mas como justificativa para a venda, como apelo de venda, apelo comercial, foi muito bom. Porque você consegue mostrar a um cliente que tem essa evolução. Você abre um gráfico de tendência e você mostra que o rebanho está nessa evolução. Então o cliente passa a entender e a compartilhar um pouco do melhoramento genético, que era uma coisa na minha região que não existia. O cliente comprava o animal porque era bonito, porque tinha as características fenóticas de acordo com a raça, mas não tinha essa percepção da avaliação genética. Então eu acho que essa entrada nossa aí na INCP trouxe isso para nossos clientes e para a nossa região. E aí